O arroz vai fora? Toca a galinha e depois toca o galo para a galera acordar. Tocava o galo e passava uma geliza ali correndo. Estou indo fazer a galinha. É, já tocava o galo. A gente já terminou? Sério? O carro do Coricó. Outra coisa, o Dan pegou uma forma que estava no poço há 3 semanas. Essa aqui? É. Ressuscitei a forma que estava largada no poço há 3 semanas. Forma? Essa aqui. Consigir ela no poço. 3 semanas, cara. Você não pode fazer isso não, gente. É, a equipe enquanto... Não pode fazer isso não. A gente com... Se a gente for cigarro, a gente não pode botar a mão. Mas esse era o grupo desses que deixou. Por isso que a gente é cigarro. Tem que tomar mais energético, acho. Por isso que a gente é cigarro há 2 semanas, Jadro. Já. Porque você trabalha bem demais. Olha isso aí. Esse aí é forte. Cara, eu... Pra mim é bom trabalhar. Na real. Espero vocês lá no furô depois. Valeu, Dan. Olha. Fala no cu. Que desgramato de novo. Não, por isso que está magrelo assim, cara. Fica lá desidratando no furô. É. É. Viscar da beleza. Tá certo. Cair na realidade frio. Tem que ver o sujeiro que está aqui. Assumir as das poras nesses moleque. As poras nesses. Ai, ai. Não, não tem como, tio. A câmera pega. Só você que põe. Tem um copo lá na varanda. É. Aquele copo ali de leite ali. Eu quero saber de quem foi. É. De quem foi que é copo de leite ali? Eu não tomo leite. Nem eu. Aquele copo de leite foi da Karine. Eu não tomo leite. Da Karine. É Karine no céu, Pai. Pai há 2 dias. Pelo amor de Deus. Eu não tomo leite. Então eu não posso nem falar. Eu tomo. Mas o copo não era mesmo. Olha. Deixa eu falar. Não pode tocar o sino e falar que vocês põe de prato? Deixa eu jogar essa água aqui pra jogar. Como é que você não faz assim? Pão de prato do... Tem que avisar. Esses amigos da outra equipe deixaram morrer. Lá no tanque. Nossa, a gente avisava eles. A sorte é aquele papel ou toalha ali. Sem ser o papel mesmo. A toalhinha ali. Que é o bicho. Gente, tem até a barata no negócio de garfo. Sério mesmo. Ah, e essa é barata? Aqui. Cadê? Bichinho. Deixa eu ver. Ah, não é barata não. Não, não é só esse bicho chato. Ah, e tem outra aqui na garrafa. Essas tracinhas. Ah, caralho. Tem uma tesourinha aqui. Uma formiguinha. Aqui, mulher. Olha só onde ela tá, filho. Os raspos aqui, cara. Aham. Tá aqui. E tá andando, hein. Cara, isso aí é uma praga. Ai. Dói ainda isso aí. Essa aí a gente já desistiu. Essa aí a gente já desistiu. Travou. Travou há muito tempo. A gente passou tudo pra baixo. Não tem nada aí. Mas aí a culpa é nossa. Vocês são o quê? Vocês são rebeldes? Não, mas aí foi o bom de seria. Foi o bom de desgaste. Nem na porta da jogadeira não abre aqui. Bom de desgaste natural. Dá sujeira, né, Thiago? Não, não é sujeira não. Eu já tirei isso aí duas vezes. Tirei tudo, limpei tudo. E ela não tava voltando. Ah, a gente já limpou e relivou isso aí. Tá com força? Lógico. Tô com força. Tá com força. Temos henrique tem uma coisa abertadinha. Tô com força primeira que vem. Nossa, a gente desistiu dela que eu já tirei e já... Tá, gente te falar quando acontecem as coisas aqui você tá vendo. É? Não, não. É? Oi? Nossa bom, você não vai falar. Oi? Obrigado.